E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 pra vocês que chegam agora no canal. Sejam muito bem-vindos rapaziada, tamo junto demais, demais mesmo. É o seguinte, tô aqui na roça hoje e a CRF tá com uns probleminhas. Hoje é sexta-feira, domingo, a gente vai andar, então a gente precisa resolver algumas coisas da moto, né? Tá vendo que ela tá sem a frente ali, a frente tá toda depenada. E o seguinte rapaziada, hoje eu vou levar isso aí pra arrumar uma coisa bem simples que precisa fazer. Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer hoje, demorou? CRF 230 tá sem a frente inteira, né rapaziada? Sem a frente. E o que a gente vai fazer? Vai lá, é, colocar ao fio, arrebentou, tá vendo? Tem que colocar aqui dentro, tem que soldar, dentro dessa bolinha por dentro. Tem que soldar isso aqui pra colocar a lâmpada pra funcionar. Tirar isso aqui também, o que mais que eu vou fazer? Colocar aquele protetor aqui, vamos ver o que mais que a gente vai fazer. Não vou lavar a moto hoje porque a gente vai andar em terra, em barro, vai sujar. Vou limpar o filtro de ar, mas vai ser aqui na roça, então na volta a gente limpa. O que mais que a gente vai fazer? Colocar um parafuso que tá faltando aqui, ó. E colocar uma trava nesse pino aqui, ó. Então, a gente precisa fazer esses detalhes aqui pra poder não dar problema. Porque eu gosto de usar o farol da moto à noite, né? Lógico que precisa usar o farol. Então, vamos lá levar pra mexer nessas coisas tudo. Eu já arrumei ali, só vou escovar a dente e já vou partir. Então, vamos que vamos. Já cheguei aqui na outra cidade, rapaziada. Vamos arrumar isso aqui. Fazer um pingue de solda lá dentro, ó. Peraí que eu vou focar. Agora focou, hein. Tem que pegar isso aqui, fazer uma soldinha lá dentro, naquele buraquinho lá. Soltou. Por isso que o farol tava dando mau contato e piscando. A lâmpada tava quase queimando aí. Por causa disso, ela terminou de ir a queimar. Então, já comprei a lâmpada e já vou arrumar isso aqui rapidão, né rapazes. Isso aqui é rapidinho, já arruma. Já encostei aqui no eletricista. Agora é meio de 10, mais ou menos, pra o eletricista terminar o almoço ali. Uma hora. Enquanto isso, eu vou esperando aqui. Depois eu vou resolvendo mais coisas na moto, certo? Agora vai dar bom. Ficar sem farol é ruim demais, gente. A gente quer andar à noite, você tá doido. Já fez o piloto. Um pouquinho de solda aí, ó. Ficou pra dar um ronda. Ficou pra dar um ronda. Ficou pra dar um ronda. Eu vou pegar os parafusos ali pra montar Beleza Vim aqui no eletricista Se ligou o palão dele Esse aí é raro em quatro portas Comodoro Aí galera, a diferença, como é que ficou Ficou muito melhor Olha a frente Coloquei o farol, agora falta regular aqui a altura do farol Prendi a aranha do farol, né? A máscara Coloquei number plate Agora eu vou lá na oficina tirar isso aqui Que tá estranho Se liguei com o farol, como é que ficou Troquei a lâmpada Show de bola Show de bola Agora eu vou lá na oficina Pra ver se a questão do vazamento aqui Tá vazando um pouquinho aqui no carburador Coloca esse parafuso que tá ali Limpar isso aqui Acho que vai ficar pra rosa Então Agradeceu e o Mauro aí que mexeu pra gente aí Valeu demais Agora eu vou partir lá pra outra A oficina agora Tamo junto Bora, bora, bora Vê se eu consigo colocar o parafuso O Philips Seria bom Mas se não tiver não tem problema não Que eu levo a tampa E lá eu olho Se eu uso o parafuso É, depois dá uma olhada também Vê se... A máscara que essa moto Começou a bater válvula um pouquinho Pra ver se... Aí o dia que nós for tirar o vazamento Eu... Eu já regulo ela Aí galera Assim que eu chegar de viagem Já vou vir aqui pra mexer nesse vazamento Que aqui tem que ser com o tempo, né? E do carburador também Pode andar, mas É assim que a gente vai mexer, certo? Aí galera Coloquei aqui também Agora eu tô vendo pra botar esse parafuso aqui, ó Agora vai ficar zero Troquei aqui o parafuso também Papai Quando se coabir Ah não, beleza Tá, um pouquinho Esqueceu Não, beleza Tá Não, beleza Não, beleza Não, beleza E aí galera, ó O parafuso no lugar Agora tá... Tá fixo Aô... Bom, como é que você tá? Agora eu tô arrumando aqui O quê? O quê? O quê? O quê? Você que conhece... Olha, liga ela aí pra você ver Olha, essa tá... Com barulhinho Não sei que... Manja Tá, tá... Tá no... Aonde que eu já cheguei, já cheguei foi na roça Vou... Vou no açude aqui pra ver Aô... Meu pai tá aí? Ah... Ah... Fique... 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 Marquei com o rapaz lá... Mexer no carburador E tirar o vazamento do motor Certo? Lá da parte de cima Pouca coisa Fui lá... É... Passei esse cabo aqui pra dentro Dentro dessa alcinha Tirei aquele negocinho que ficava aqui pra cobrir aqui O que mais que eu fiz? Coloquei o pino ali também, ó Olha lá... Coloquei aí um negocinho Agora não solta de jeito nenhum Essa pedaleia tá quebrada Quebrei ela no último trilhão que eu participei do ano passado Tem quase... Vai fazer um ano já E eu não... Não fui em trilhão nenhum Tipo... Trilhão, trilhão, trilhão mesmo E arrumei o farol também Vamos lá, hein? Ligar a motoca Aí... A válvula tá batendo bem pouquinho É... Já vou levar pra mexer também E... Vai ficar top, mano Regular a válvula, tirar o vazamento Essa moto não tem nada pra fazer Lavar ela assim que eu... Tirar o vazamento Certo? Vou mandar pro lavar jato de novo, de novo Agora eu tô querendo mandar a moto só pra lavar jato Fica bem melhor de mexer Agora eu vou deixar esfriar aqui Vou ver se eu limpo esse filtro hoje ainda Vai ficar zero Acho que eu dei um rolê Tá bem sujo Então... Esperar a moto esfriar Que eu já vou mexer no filtro, demorou? Esperar a moto esfriar aqui Daqui uma... Uma, duas horas Eu já volto com vocês, demorou? Tamo junto Esses dias aqui na roça Tá bem nublado mesmo Tem cerca de quatro dias que o solo aparece Mas... Mas vai dar pra limpar, demorou? Como que vamos? Vou ver junto com vocês Como está esse filtro Mentira Esqueci de tirar um parafuso Vamos ver com a mão só se eu sou bom Falta um parafuso Agora vai mexer aqui, ó Tá sujão que eu andei lá em esmeraldas E lá é poeira Ah, não tá tão sujo assim não Mas é bom limpar, né? Vou limpar esse trem aqui de uma vez Só vamos O fio não tá tão sujo não Mas a caixa de ar tá bem... Suja Precisa dar um talento Dar um talento aqui também Eu gosto sempre de deixar em dia Certo rapaziada? Molhei o pano com gasolina Pra mim limpar a caixa de ar Então eu vou limpar ali E volto com vocês Vou passar a gasolina Pra tirar o óleo Que tá ali em excesso Demorou? Acabei de dar um trato Depois eu vim vim com o pano com sabão Já vou terminar de limpar Falta aqueles cantinhos lá ainda Mas... O grosso eu já tirei já E vou lá mostrar pra vocês Como eu limpo o filtro Demorou? Vamos lá Acabei de limpar o meu filtro Como eu limpo o meu filtro? Eu pego um desengraxante neutro, né? Aquele que não agride os produtos e tudo mais Eu limpo o filtro com ele Deixo lá de molho um pouquinho E beleza Depois que tirou a sujeira toda Eu venho com sabão, detergente neutro E limpo o filtro, tá ligado? Aí Como é que ele fica limpinho? Assim que eu limpo o meu filtro Limpei a aranhazinha do filtro, né? Tá aí Agora esperar secar e pôr lá E antes de pôr passar o óleozinho Pra poder ficar top, né? Esperar secar aqui Enquanto isso Eu vou lá terminando de dar um talento Na questão do caixa de filtro, né? Na questão da caixa Então eu vou limpar lá tudo certinho e volto Rapaziada Foi aquela revisãozinha básica na moto Só pra manter a moto em dia, entendeu? Sempre eu gosto dessas manutençãozinha básica na moto É importante pra moto ficar 100% Ficar top Quando a gente for entrar pra trilha Não tem aquelas dor de cabeça Às vezes a moto para de andar por um simples coisa, né? E por causa dessas manutenção aí A gente consegue descobrir muitas coisas também Ok? Próxima semana lá agora Já vou levar a moto pra desmontar o motor Pra poder tirar o vazamento, né? Regular as válvulas E tirar o vazamento Vai ficar bem top mesmo Não gosto de nada vazando Tudo 100% conforme a moto vem Tem que ser usado Tem que ser usado Demorou? Espera a secar aqui agora Vou deixar esse vídeo por aqui Não sei se eu vou gravar nada Vou começar a chover Vamos lá Chuva, chuva, chuva E agora assiste esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixa no like Até o próximo vídeo Tamo junto, valerais Pulou, hein?